Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. As medidas adotadas para a responsabilização do acidente ambiental em Barca Arena. Brasil tem 12 milhões de analfabetos. O cadastro biométrico em Belém. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda encontram dificuldades. Musicalização aumenta a cognição de crianças. E na entrevista de hoje vamos falar sobre asma. Hoje é terça-feira, 6 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do acidente ambiental em Barca Arena aqui no Pará. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará divulgou na manhã de ontem um relatório da diligência realizado no município de Barca Arena sobre os impactos ambientais e medidas a serem tomadas pelos órgãos competentes para a reparação dos danos causados aos moradores da região. As diversas denúncias da população de Barca Arena sobre os danos ambientais na região motivaram a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará a realizarem um relatório de diligência no município, localizado no nordeste paraense. O objetivo da coleta feita no município era compreender os danos ambientais causados pelo vazamento de rejeitos químicos no solo e afluentes na região. São 14 ou 15 acidentes graves comprometendo a sustentabilidade ambiental e provocando inúmeros dramas humanos, sofrimento à população. Vão desde acidentes de navios derramando óleos em abundância comprometendo as bacias hidrográficas como despejo de fuligens comprometendo a saúde humana como despejos de resíduos continuados que colocam hoje a situação de Barca Arena no impasse. Já há, inclusive, estudos mostrando que o lençol freático que abastece de água às populações de Barca Arena já estariam comprometidos. O documento propõe forças-tarefas entre diversos órgãos ambientais e fiscalizadores. Então, eu acho que o Pará, ele não acompanhou a evolução dos tempos e não percebeu que é necessário nós termos a exploração minerária. Eu não sou contra a exploração minerária, mas é necessário que ela seja revestida de todos os cuidados para preservar o nosso território, o nosso meio ambiente. Mas, antes de tudo, para preservar as vidas dos paraenses e para dar aos paraenses efetivas condições de desenvolvimento humano e social. O documento também possui diversas recomendações que englobam as populações tradicionais atingidas, o poder público federal, estadual e municipal, o governo do estado do Pará, o conselho de administração da Hidroalo Norte e ao governo da Noruega. O relatório apresentado pelo deputado estadual Carlos Bordalo apontou os diversos desastres ambientais já ocorridos no município de Barca Arena. Agora, o documento será enviado para os órgãos competentes. Nós vamos enviar o relatório para o Ministério Público Federal, Estadual, para a Defensoria Pública da União e do Estado, para a sua excelência o governador do Pará, para o secretário de meio ambiente, para a Comissão Externa da Câmara Federal, que foi criada para acompanhar o caso de Barca Arena. Vamos mandar para as Nações Unidas, vamos mandar para o governo da Noruega e vamos também encaminhar para toda a imprensa, para ela conhecer a extensão desse problema de Barca Arena. E vamos continuar falando sobre meio ambiente. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará foi notificada nesta segunda-feira pelo Ministério Público Federal. O órgão federal recomendou a suspensão do licenciamento do complexo hidrelétrico dos Braços Leste e Oeste do Rio Cupari, em Rurópolis, no sudeste do Estado. A notificação também recomenda a suspensão da audiência pública prevista para ser realizada em Rurópolis amanhã, quarta-feira. A SESMA terá 24 horas para apresentar a resposta assim que receber a notificação. O Ministério Público Federal destaca que comunidades impactadas não foram ouvidas. Além disso, os estudos ambientais são precários e os órgãos públicos ficaram sem resposta a pedidos e informações. Uma decisão da Justiça Federal alerta para a necessidade de que os estudos ambientais relativos a projetos hidrelétricos na região levem em conta os impactos conjuntos de todas as hidrelétricas. Agora o assunto é educação. Dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. A pesquisa feita em todas as regiões do país mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no norte e no sul do país, mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros no país. No Brasil, mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos. Mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população. Isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017, onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas, duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas. O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005. Além de notar que a taxa é superior entre os idosos, a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas. Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas, o índice de analfabetismo é de 4,2%. Mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o índice sobe para 9,9%. Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual entre os dois grupos é de, respectivamente, 11,7% e 30,7%. De acordo com a pesquisa, a região Nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo, 14,8%, o que representa quatro vezes mais do que a taxa estimada para as regiões Sudeste e Sul, que foram 3,8% e 3,6%, respectivamente. Já na região Norte, a taxa foi de 8,5% e na região Centro-Oeste, 5,7%. As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da Constituição, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde mais se precisa de investimentos, mas de forma coerente e pontual. De acordo com o IBGE, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente. 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo. Considerando a cor ou a raça, as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores, enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução, 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo. Para a universidade, o problema é maior do que se imagina. A gente trabalha nessa perspectiva do ensino e pesquisa de extensão, atendendo, sobretudo, os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu, que são os municípios que vão de Porto de Gurupá, aliás, até Rurópolis. O que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que, de todos esses municípios que eu citei, essa região, nós temos mais de 15 mil alunos estudando o ensino médio na última série de ensino médio em vias de acessar o ensino superior. Só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número, quando as pessoas terminam o ensino médio, esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior. Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg, mas não revela que é na universidade quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação ou não consegue acessar o ensino superior, que o cenário se mostra ainda pior. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos no nosso campo apenas 1.208 alunos. De todo esse universo de alunos que eu te falei, estou considerando apenas o ano de 2015. Então, se a gente for ampliar, a gente vai perceber que ano após ano esse número tende a aumentar e, de fato, esses alunos efetivamente ou majoritariamente não estão adentrando na universidade pública. A pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe. Mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental, mas com uma ressalva. O número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando, com quase 90,2% de taxa anual. Segundo a universidade, não resolve, mas já é um bom sinal. De acordo com a Universidade Federal do Pará, existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais. A pesquisa é clara. A educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel. E o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais. Um incêndio destruiu uma loja de departamentos ontem no centro comercial de Altamira, no sudeste do Pará. Ninguém ficou ferido e, de acordo com o corpo de bombeiros, o fogo começou no andar superior da loja e se espalhou por todo o prédio. Funcionários ainda conseguiram tirar alguns equipamentos antes de que as chamas tomassem conta do prédio. O prédio foi resfriado pelos bombeiros e as causas dos acidentes só devem ser conhecidas daqui a 30 dias. E agora vamos falar de saúde. A asma é uma das doenças comuns e uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada. Ela afeta tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde. E estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. É uma das causas frequentes de faltas escolares e no trabalho. E para falar sobre o assunto, Mayra Leal conversa com a médica pneumologista Marília Pinheiro. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. No mundo existem mais de 300 milhões de pessoas asmáticas. E cerca de 250 mil pessoas morrem por causa da asma em todo o mundo. Aqui no Brasil, são 20 milhões de asmáticos. E para falar um pouco mais sobre essa doença, suas causas, suas consequências, eu estou aqui com a doutora Marília Pinheiro. Ela é pneumologista, professora universitária e também membro da Sociedade Paraense de Pneumologia. Doutora, para a gente entender um pouco, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica que acontece dentro dos brânquios. Os brânquios, para vocês entenderem, são os canos que levam o ar para dentro do pulmão. E essa doença, ela se caracteriza por inflamação exatamente nesses tubos. Então, vai ficar muito difícil para a pessoa respirar, porque os tubos vão ficar apertados, vão ficar constritos. E ela acontece normalmente em crises. Então, a pessoa tem períodos que ela fica totalmente assintomática. Se ela entrar em contato com o alergênio, com o que desencadeia a crise, ela vai ter o bronquospasme, vai ter muita falta de ar. A gente tem essas imagens da diferença. A senhora podia explicar como é que acontece? Qual é a diferença do bronquio normal para o osmático? No primeiro quadradinho ali, a gente vê um bronquio normal. Prestem atenção no diâmetro, na passagem do ar, como é normal. Na direita, a gente já vai ter um bronquio que está bem estreitado. Ele tem um edema na parede. A parede dele, a espessura da parede está bem grossa. E notem que aquele amarelinho é secreção. Então, ele acaba tendo uma hipersecreção também. E isso dificulta muito. Imagina, compara a passagem do ar na esquerda com a direita. Isso não está acontecendo só em um bronco. Está acontecendo em todos os broncos, nos dois pulmões dele. Por isso que a dificuldade de respirar é muito grande. E, doutora, por que isso acontece? Quais são as causas da asma? As causas são multivariadas. Na verdade, a pessoa está associada à genética. Ela nasce com o gene. Já existem alguns genes estudados para isso. Mas existe a determinação ambiental também e os fatores individuais de cada pessoa. Fazendo com que o indivíduo tenha uma propensão, o que a gente chama de hiperreatividade brônquica. Todo ser humano tem aí a reatividade brônquica. Todo ser humano em contato com determinadas substâncias a um nível X, ele vai entrar em bronquospasmo. Só que o asmático, ele é hiperreativo. Ao menor contato, por exemplo, ele chega numa sala que está com mofo, ele pode desencadear a crise. Simplesmente porque ele está inalando aquelas substâncias que estão no ar. Cheiros fortes, produto de limpeza, gasolina, enfim, qualquer cheiro ele pode desencadear também as crises. Doutora, a senhora falou sobre esses fatores ambientais e também fatores pessoais. Existem, então, regiões que são mais propícias para ter asmáticos? Regiões no Brasil e no mundo que tenham poluição ambiental maior, as crises costumam ser até mais graves. Belém, em relação, por exemplo, a São Paulo, ela não é tão poluída quanto São Paulo. Mas, em compensação, a nossa umidade aqui se aproxima de 100%. Então, favorece a proliferação de fungo, de ácaros, o que acaba desencadeando também mais crises. E em relação aos fatores pessoais que você falou também? Fatores pessoais é se o indivíduo fuma, se o indivíduo é obeso. Hoje em dia a gente já sabe que a obesidade está extremamente relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória. Então, o obeso, ele tem uma tendência maior a ser asmático. Mesmo quem não tenha essa tendência genética. Para a gente entender, a asma, ela pode aparecer em qualquer idade? E uma pessoa que é asmática desde criança, isso vai se manter ao longo da vida? Normalmente, o que a gente observa é a asma em crianças e adultos jovens. O fato da pessoa estar assintomática em determinado momento da sua vida não significa dizer que a doença foi embora. Na verdade, a doença nunca vai embora. A inflamação, ela sempre está presente. Então, se você fizer uma biópsia na mucosa do bronco daquela pessoa, mesmo que ela acha que ela está sem a doença, você vai ver que tem sinais de inflamação. Então, a gente costuma dizer que uma vez asmático, a pessoa vai ser asmático até morrer. Não necessariamente ela vai ter sintoma da asma a vida inteira. O mais comum é ter na infância e voltar a ter na idade adulta. Essa é a história natural. Doutora, e quais são esses primeiros sintomas? Como que uma pessoa pode diferenciar, sei lá, uma falta de ar de uma asma mesmo? Normalmente, a asma se caracteriza pelas crises com muita dispineia, que é a falta de ar. O peito chia, apita, assovia, tosse com espectoração. O catarro normalmente é branco, amarelado. E, normalmente, ela tem esses sintomas à noite ou então de manhã quando acorda. À noite propicia todos os processos inflamatórios. Então, é por isso que a garganta dói mais à noite, o dente dói mais à noite, a unha encravada. Porque todos os nossos pró-inflamatórios estão altos e os nossos anti-inflamatórios naturais estão baixos. Dentre eles, o principal é o cortisol, que diminui à noite. Então, por isso que a pessoa tem mais sintomas, principalmente à noite ou então de manhã quando ela acorda. E como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, precisa de exames? O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Você vai ver, vai juntar esses fatores todos que eu te falei. Normalmente, tem história familiar de asma. A pessoa, ela tem outros sintomas, outros sinais, outras doenças alérgicas. E a evolução sem crise com esses sintomas que eu acabei de explicar. Mas é importante que a gente complemente esse diagnóstico com exames complementares. A gente solicita, normalmente, a radiografia de tórax, que não dá o diagnóstico de asma. A radiografia é para a gente excluir outras doenças. E é fundamental fazer também a prova de função pulmonar, que é a espirometria. Através dela, a gente pode confirmar o diagnóstico, ver o grau. Interessante. Doutora, e a gente falou várias vezes sobre a palavra crise, né? O que é uma crise asmática? O que desencadeia uma crise asmática? O indivíduo, ele é asmático, ele pode estar completamente controlado usando a sua medicação. Uma das causas de crise, a sua medicação acaba, ou então ele está fazendo de maneira errada. Ou ele se expõe a um desencadeante, que pode ser tanto inalatório, um alérgico respirado, pode ser alérgico alimentar. Ele pode comer um chocolate, uma castanha e isso desencadear. Pode ser através de remédio, existem remédios que desencadeiam as crises, como o AS, que é a aspirina, né? Ou ele pode ter também uma questão aí emocional. Se ele estiver sobre forte pressão, tensão mesmo, ansioso, ele pode desencadear a crise. Outra questão, toda pessoa asmática, ela tem que usar aquela bombinha? Para quem que a bombinha é recomendada? O tratamento de manutenção, o carro-chefe no tratamento de manutenção da asma são os corticoides inalatórios. E inalatório é feito através das bombinhas. Nem toda bombinha é corticoide inalatório. A bombinha, na verdade, é apenas o dispositivo. Eu tenho várias drogas ali, eu tenho broncodilatadores, eu tenho associação de broncodilatadores com corticoide inalatório, eu tenho só corticoide inalatório, enfim. Mas o que é recomendado para todo paciente asmático? Que ele faça o tratamento de manutenção. E deve ser feito à base de bombinhas. É muito melhor, eu tenho muito menos efeito colateral se eu utilizar uma medicação que vai direto para o meu pulmão do que eu tomar um comprimido, por exemplo, um xarope, que ainda vai ter toda a absorção no tubo digestivo. Doutora, e existe cura para a asma? A pessoa é curada ou essa doença é apenas controlada? Eu costumo dizer que a asma é que nem hipertensão e diabetes. São doenças crônicas e que você tem total controle se você seguir dieta, se você fizer os tratamentos recomendados. Então a asma é a mesma coisa. Se você fizer o tratamento recomendado pelo seu médico, você vai ficar sem sintomas. Mas a doença não tem cura. A asma não é como uma pneumonia, como uma tuberculose, que você faz o tratamento naquele período e você está curado. A asma necessita o tratamento de manutenção a longo prazo. O tratamento é somente o corticoide ou está aliado a outras coisas, tipo atividade física, alimentação? É fundamental você fazer o controle ambiental. Então não adianta o paciente usar a medicação correta todo dia se ele mora numa casa que tem parede com infiltração, com mofo. Se ele fuma, é importante parar de fumar. É importante também cuidar todo com a limpeza, principalmente do quarto dele. O quarto da gente é o local onde você vai passar de 7 a 8 horas dormindo à noite. Então é o lugar da casa que você se expõe mais. Então tem que ter o menos possível de imobília, ser um quarto clean, que a gente chama, bem arejado. Pega sol, não deve ter tapete, carpete. As cortinas devem ser lavadas de 15 em 15 dias. Toda semana limpar a palheta do ventilador, o ar-condicionado. Toda semana também tirar o filtro e de 6 em 6 meses fazer aquela manutenção de retirar o aparelho da parede. Então são esses cuidados importantíssimos que a pessoa tem que ter. Atividade física, durante muito tempo se recomendou que o paciente fizesse natação. Mas hoje em dia já se sabe que não é obrigatório fazer natação. Ele tem que fazer uma atividade física que ele goste, que seja prazeroso para ele e que ele faça de maneira regular. Quando eu faço atividade física, eu estou combatendo o sedentarismo, eu estou combatendo a obesidade e além de treinar a musculatura respiratória. Então por isso que é fundamental o asmático ter esses cuidados. Fazer medicação, controle ambiental, atividade física e perder peso. Se o paciente asmático é obeso, a gente sabe que a obesidade está relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória, então vai perder, vai piorar muito na verdade com o fato de ele ser obeso. Perfeito, doutora. Muito obrigada por conversar com você. Obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de temas, dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, doutora Marília. Segundo o mais novo boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, o Estado terá chuvas acima da média. De acordo com o levantamento, até o final do mês, as chuvas devem continuar em vários municípios do Estado. O Pará deve continuar registrando enchentes em vários municípios. O destaque vai para as cidades de Marabá e Parauapebas, na região sudeste. O novo boletim da Semas também afirmou que as chuvas devem ficar acima do normal em grande parte da região metropolitana de Belém e o leste do arquipélago do Marajó. Segundo o órgão responsável pelo boletim, para este mês, a previsão é que os totais mensais devem superar os 500 milímetros na região metropolitana da cidade, leste do Marajó e parte da região nordeste. Nas regiões sudeste e sudoeste, esses volumes devem oscilar entre 300 milímetros. Em relação à temperatura, elas devem ficar dentro da média no aspecto geral. Em alguns períodos, haverá temperaturas máximas em até 2 graus abaixo do normal, em virtude da nebulosidade. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Vigia, nordeste paraense, a meteorologia prevê céu encoberto e pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima podendo chegar a 27 graus. Em Cametá, também no nordeste paraense, a previsão é de céu encoberto. Há possibilidade de chuvas com trovoadas no final da tarde. Os termômetros podem marcar 23 graus como mínima e 29 como máxima. Já em Coroatá, no Maranhão, a quarta-feira será de sol com poucas nuvens. O dia será abafado, havendo possibilidade de chuva passageira. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. O mês de janeiro foi considerado o mês de maior crescimento na geração de empregos em todo o país. Mas a região norte apresentou baixa na geração de postos de trabalho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Brasil abriu no mês de janeiro com 77.800 vagas de trabalho com carteira assinada. Este foi o primeiro resultado positivo para o mês depois de três anos. O maior saldo de geração de vagas foi no mercado formal desde 2012. Apesar do crescimento de postos de trabalho no país, no estado do Pará, os números não foram os melhores. O estado apresentou queda na geração de empregos formais. Segundo o órgão, foram feitos no mês, em todo o estado, 21.146 admissões contra 25.227 desligamentos, gerando um saldo negativo de 4.081 postos de trabalho no setor formal da economia. O prazo para que moradores da capital paraense realizem a revisão biométrica junto ao Tribunal Regional Eleitoral está chegando ao fim. Quem não fizer o procedimento terá o título de eleitor cancelado. A procura pelos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral para a realização da revisão biométrica é intensa. Afinal, faltam poucos dias para o encerramento do prazo. Hoje já está assim, imagina, para os últimos dias. Deve estar complicado, né? Vai dar mais gente do que... O brasileiro só deixa as coisas para os últimos dias, né? É isso que a gente está aqui nessa fila hoje. Seu Alailton Reis compareceu ao posto montado na Companhia Docas do Pará para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. É, realmente tem que estar em dia para ficar tudo certo. Bem, aqui na CDP média de 2 mil atendimentos por dia. O atendimento é rápido, fácil e só precisa de alguns documentos. Documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e o título se a pessoa tiver. A revisão biométrica é obrigatória para todos os eleitores da capital Paranhas. O prazo encerra no dia 23 de março e pelo menos 30% do eleitorado ainda não realizou o procedimento. Um pouco mais de 309 mil eleitores ainda não fizeram. E dá um percentual de 29%. Quem não fizer a biometria terá sérias complicações. O título dele será cancelado, poderá ter perda de benefícios sociais, concurso público também ficará impedido de realizar, emissão de passaporte também. Dona Marlene Américo saiu do posto de atendimento com o título novo e pronto para exercer seu direito à democracia. Elegermos bons governantes, né? E cumprimos a nossa parte. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda encontram dificuldades. Musicalização aumenta a cognição de crianças. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do mercado de trabalho para portadores de deficiência. A absorção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda encontra dificuldade. Apesar de existir uma lei que determina a contratação de pessoas com limitações especiais, ainda há muita gente fora do mercado. Mais de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência. O número equivale a 24% da população do país, de acordo com o último censo do IBGE. Porém, apenas 1% do mercado de trabalho é formado por pessoas com deficiência. Letícia é uma delas. A jovem é deficiente visual do olho esquerdo. E há cerca de nove meses conseguiu se inserir no mercado. Dificuldade eu tive um pouco. Porque minha irmã trabalha aqui, né? Aí ela veio na parede, pediu meu currículo e eu trouxe. Foi rápido que me chamaram. Eu não tenho o que reclamar, graças a Deus. Tive sorte. Apesar de ainda ser baixo, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem crescendo a cada ano. Isso porque a lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Esse percentual vai crescendo de acordo com a quantidade de funcionários na empresa. Esse supermercado se encaixa nas empresas que tem de 201 a 500 funcionários. Por isso, pelo menos 3% do seu quadro tem que ser formado por pessoas com deficiência. Essa lei é de 1999, tá? Então, ela determina que as empresas que tenham a partir de 100 funcionários, tenha no seu quadro funcional portadores de deficiência. De 100 até 200 funcionários, 2%, de 201 até 500, 3%, de 501 a 1.000 funcionários, 4% e acima de 1.000 funcionários, 5% do seu quadro funcional. E nós procuramos, do setor supermercadista, procuramos obedecer a lei. Mas nós temos dificuldades. Infelizmente, nós temos dificuldades em preencher com pessoas portadoras de deficiência o nosso quadro. Jefferson é um dos nove funcionários deficientes do local. Conseguiu a vaga por encaminhamento da Associação Paraense de Pessoa com Deficiência, a APPD. Não, porque, tipo assim, a gente tem uma prioridade, né? A nossa deficiência, aí a gente pere de cúmulo, a gente vai lá no CINE, aí tem o nosso laudo físico. Dependendo da nossa deficiência, né? E esse caminho nós, o mercado de... A APPD afirma que dos 1.174 currículos encaminhados para empregos, apenas 64 foram contratados. De acordo com a associação, as empresas solicitam os dados, mas não chegam a efetuar o contrato. E são os supermercados os principais empregadores dessa mão de obra. Já para o presidente da Associação Paraense de Supermercados, o setor encontra dificuldades em encontrar pessoas disponíveis para as vagas. Então, essa dificuldade grande que nós temos, a gente coloca cartaz, recebemos currículo, né? Recebemos currículo para poder preencher. Tem empresas que têm dificuldades mesmo, inclusive, às vezes, já se chegou até se comunicar ao Ministério do Trabalho essa dificuldade. De acordo com a APPD, todas as pessoas encaminhadas para emprego são capacitadas e possuem aptidão para os cargos indicados. Opinião que é reafirmada pelo supermercadista. Inclusive, essas pessoas são excelentes funcionários, tá? São excelentes funcionários. E se a gente for ver, se não houvesse a lei, muitas das empresas não estariam colocando no seu quadro funcional, ou seja, ah, porque tem essa deficiência aqui ou aquela outra, não vai ser um bom funcionário. Pelo contrário, são bons funcionários. Todo associado da APPD tem cadastro no banco de dados. Mas o não associado também pode procurar a associação para cadastrar seu currículo. O preço do litro do açaí comercializado em feiras livres, pontos, mercados e supermercados de Belém e região metropolitana começou o ano de 2018 com alta generalizada em mais de 11% em relação a dezembro do ano passado. A pesquisa do Diese informou que o açaí tipo médio, o mais consumido pela população de Belém, em janeiro de 2017 estava custando em média R$ 16,49. Como sempre acontece nesta fase, que coincide com o inverno amazônico, o litro do açaí tipo médio aumenta de preço em relação ao mês de dezembro. No final do ano, o preço do litro do açaí médio estava em torno de R$ 14,77, enquanto que hoje pode ser encontrado a R$ 16,41, uma alta de 11,13%. Segundo o Diese, há diferenças de preços entre as várias feiras e pontos de vendas espalhadas pela cidade, bem como também entre os supermercados que comercializam o produto. Na última semana de janeiro deste ano, o litro de açaí médio foi encontrado em Feiras Livres de Belém a partir de R$ 10,00 o litro, com o maior valor registrado em R$ 16,00. Já nos supermercados, o menor preço encontrado foi de R$ 14,00 e o maior de R$ 20,00. Depois de falar de saúde pública, vamos falar agora de economia. A inadimplência do consumidor aumentou 2,10% em janeiro de 2018, ante o mesmo período do ano passado. Esse foi o maior crescimento desde junho de 2016, quando a elevação foi de 2,78%. Na comparação mensal com dezembro de 2017, o aumento foi de 0,96%, o maior desde maio de 2017. Segundo os dados do Indicador de Inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, divulgado recentemente, são mais de 60,7 milhões de consumidores brasileiros inscritos em cadastros de inadimplentes, número que representa aproximadamente 40% da população adulta do país. A pesquisa da CNDL aponta que o maior número de consumidores negativados está no Sudeste. São 25,7 milhões de pessoas, o que representa 39% da população adulta da região. Em seguida, aparece o Nordeste com 16,5 milhões de negativados, 41% da população da região. O Sul com 8,2 milhões de inadimplentes, 37% da população adulta. O Norte com 5,4 milhões de devedores, 45% do total da população residente, a maior entre as cinco regiões. E o Centro-Oeste com um total de 4,9 milhões de inadimplentes, ou 42% da sua população. O Ministério do Trabalho contabilizou que os acidentes de trabalho custaram 26 bilhões à Previdência Social entre os anos de 2012 e 2017. Apenas em 2017, o déficit na Previdência chegou a 268 bilhões. Neste ano de 2018, as despesas com acidentes de trabalho já somam quase 800 milhões de reais. Esse valor foi gasto no pagamento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente nesse período de seis anos. As atividades com mais notificações são atendimento hospitalar, 10%, comércio varejista, 3,5% e administração pública, 2,6%. No período de 2012 a 2017, foram notificadas 15 mil mortes por acidente de trabalho. A estimativa é de que o número de acidentes de trabalho seja ainda maior, já que há uma subnotificação por parte das empresas. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 50% dos acidentes não são notificados oficialmente. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de música. Se a música faz bem para adultos, imagina para crianças. Na infância, ela ajuda a desenvolver a fala, a escuta, a socialização e a atenção dos pequenos. Por isso, muitos pais têm colocado seus filhos em cursos de musicalização infantil. Sonhos, ritmos, melodia, diversão. Tem coisa melhor que aprender brincando? Essas crianças estão tendo aula de musicalização. Partindo da ideia de que a música é uma linguagem que está presente junto à vida do ser humano, desde pequenininho, eventos como batizados, aniversários, festinhas. E aquilo vai se tornando constante a partir do momento que a criança é apresentada a todo um universo musical no seu meio familiar, através da escola, aquilo que ele ouve, as mídias. E aí a educação musical vem com uma importância de organizar isso. Quer dizer, apresentar novas ideias, apresentar novos elementos, mas fazer ela ter uma visão de mundo. Começar a observar esses sons que estão ao nosso redor, as vivências, as cores, as formas. E a música vem como um instrumento importante para trabalhar também socialização, para trabalhar atenção, relação da criança com outras crianças, para potencializar outras disciplinas que ela também tenha na época de escola. Enfim, então é um instrumento de construção. A música possui um papel importante nos primeiros anos de vida. Contribui para o desenvolvimento psicomotor, para a socialização e facilita o processo de aprendizagem. É a primeira aula de musicalização do Noa. A família conta que o menino sempre mostrou bastante interesse na música. Em casa nós temos um piano, né? E ele gosta muito de tocar e cantar. E também para fazer uma socialização, né? Com ele. E gosta mesmo. Ele até deu uma palinha para a gente. Bunha, bunha, estrelinha, quero ver você bunhar. Tudo é feito de forma bem lúdica. As crianças aprendem sobre música ao mesmo tempo em que se divertem. E os pais acompanham todo o processo. A gente usa aqui, especialmente no cantinho musical, baseado em metodologias de vários pesquisadores brasileiros e tal, histórias sonorizadas, exploração livre e dirigida de instrumentos e materiais sonoros, trabalhos de socialização que envolvem bandinha, práticas de ciranda, danças circulares, envolvendo músicas de tradição oral e cantilhas de roda. Músicas também da atualidade, porque faz parte do universo deles, mas trazido de uma maneira organizada. Nada muito exposto ou colocado de qualquer maneira, não. Tudo de uma maneira organizada, dentro de uma estruturação pedagógica. A Fernandinha vem todo sábado para as aulas. O pai conta que a musicalização já trouxe benefícios para a menina. Ajuda no desenvolvimento da criança como um todo, né? A questão musical, que a gente está em contato dia a dia, né? E é mais um estímulo, né? Então, eu, pelo menos do meu ponto de vista, ajudou bastante. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas, se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri